Nunca se viu tantas cores na merenda escolar. Na época que eu estudava, a merenda era bem diferente. Nós tínhamos muita sopa, uma diversidade mínima de alimentos, muito fubá, muita couve e que não eram agradáveis aos olhos da gente. Hoje em dia é bem diferente. As verduras, legumes e frutas conseguiram conquistar até aqueles que têm fama de não gostarem dessas opções. O mais interessante é o tamanho da fila na hora da merenda, que a gente precisa ter uma organização, porque muitos deles, se a gente for levar em conta até a gente mesmo, não tem essa qualidade de merenda, de almoço e de refeição na própria casa da gente. E essa comida está boa? Está. É importante se alimentar? Porque a comida faz a gente ficar muito forte, arroz e feijão também é forte, eles andam nos ossos e os ossos não quebram. A variedade que hoje colore os pratos das crianças é fruto de uma exigência do governo federal, que mudou a história de muitos alunos Brasil afora e ao mesmo tempo se tornou um incentivo para o homem do campo. Esse programa vem calhar. A gente falou no começo que ele valoriza o homem do campo, principalmente da agricultura familiar, que é uma classe que, no meu ponto de vista, é uma das mais sacrificadas. Você entendeu que a agricultura familiar é o produtor ali de sol a sol. Se ele saiu, se ele saiu para ir em Pouso Alegre, a indústria dele parou. De tão importante, a agricultura familiar ganhou o status de patrimônio do campo. Prova disso foi a fundação da cooperativa dos morangueiros pantanenses, criada exclusivamente para atender as demandas da merenda escolar Pouso Alegrense e valorizar o homem do campo. O produtor passa a ser mais bem renumerado. E, com isso, a qualidade de vida dele melhora. Ele tem mais poder aquisitivo, que antes ele não tinha. Não que não tinha, era menos. Porque ele não conseguia ter esse valor agregado que a cooperativa hoje consegue ter, que devolve na produção dele. São cerca de 100 cooperados que fornecem todo o leite e o morango para mais de 10 mil crianças das creches e escolas municipais. Na merenda escolar, praticamente toda a nossa necessidade é atendida pela agricultura familiar do município. Nós só não compramos deles aqueles produtos que realmente não são produzidos no município, como maçã, abacaxi, ou que eles, naquele ano, naquele momento, estejam tendo dificuldade de produzir. No final das contas, todo mundo sai ganhando. O município consegue economizar e ultrapassar a meta. O homem do campo melhora a renda e é valorizado. E as crianças ficam satisfeitas. Qual é a comida que serve aqui na escola que você mais gosta? Arroz, feijão, batata, carboa, arroz, feijão e suco. Então, a mesma pessoa que produz lá na zona rural é a pessoa que entrega aqui para a gente. E a questão da qualidade da merenda, a diversidade dos alimentos e o tanto que eles chegam fresquinhos para a gente e a gente podendo apresentar isso de uma maneira bem saudável e bem fresquinha para os alunos na escola. É o leite do município que atende as nossas crianças. Então, é mais próximo e com toda a qualidade.